Música Música Oh minuto e oh segundo Oh minuto e oh segundo Estas festas estão para acabar Música Estas festas estão para acabar Olha que eu vim para este Música Mas não foi para trabalhar Música Este aqui era meu parceiro Música Porque este aqui era meu parceiro Música Porque este aqui era meu parceiro Este aqui era meu parceiro Música E com o Pedro Peixadinha Até correu o mundo Música 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 Anda para aqui meu meu reino, anda para aqui meu meu vinho, tu não vais me estragar a fita, tu não me vais estragar a fita, tu não me vais estragar a fita, tu não andes à minha maneira, isto é vinho. Para que acenda-se a fita, para que acenda-se a fita, tu não estás a falar bem, tu não estás a falar bem, não se deve desejar a fita, tu não andes à minha maneira. Para que acenda-se a fita, para que acenda-se a fita, tu não andes à minha maneira. Para que acenda-se a fita, para que acenda-se a fita, tu não andes à minha maneira. Para que acenda-se a fita, para que acenda-se a fita, tu não andes à minha maneira. A fita, para que acenda-se a fita, para que acenda-se a fita, tu não andes à minha maneira. Mais abaixo ou mais acima Mais abaixo ou mais acima Tu puxa-me lá de lá Tu puxa-me lá de lá Eu já vi na tua ideia Que tu tens muita maldade Eu contigo estou à vontade Eu contigo estou à vontade É o dom que deu-me lá de lá É o dom que deu-me lá de lá Se está a saber ainda não morreu Se está a saber ainda não morreu Se eu morresse estava na copa Se eu morresse estava na copa E se o João é morrente Deixava-me lá de lá Deixava-me lá de lá Tu sabes o que eu vou cantar Tu dizes que eu é o rapaz Eu já sei que estás a enganchar Cada coisa em seu lugar Cada coisa em seu lugar Cada coisa em seu lugar Nem tu és o que parece-te Oh, meu amigo, nem tu és o que me parece, nem queres analisar, é que eu não sei nada mais. Esta é para este amigo, escusado é dizer mais nada. Esta é para este amigo, escusado é dizer mais nada. Ele falou em palhaço, e é o rei da palhaçada. De caminho vou para casa, de caminho vou para casa, qualquer conversa me lenta. Há quem se viva para palhaço, e eu turma em palhaçada. Palhaço é frase que grita, palhaço é frase que grita, meu coração amiguinho. Eu só quero cantar mais do amor, como o Pedro fez aqui. Para se hoje o ouvir, humilde o meu boca só. Eu confio aqui e o respeitado, mas você está a ficar melhor. Vou-te passar um passaporte, vou-te passar um passaporte, vou-te passar um passaporte. E para ti colega Pedro, e para ti colega Pedro. A mulher numa caixa amada, está numa casa de refouço, e olha, está a ser tratado. Foi uma quadra bem vada, foi uma quadra bem vada. A mulher numa caixa amada, está numa casa de refouço, e olha, está numa casa de refouço, e olha, está na casa de refouço, e olha, está na casa de refouço. A mulher numa caixa amada, está na casa de refouço, e olha, está na casa de refouço, e olha, está na casa de refouço. E olha, está na casa de refouço, e olha, está na casa de refouço, e olha, está na casa de refouço. A mulher numa caixa amada, está na casa de refouço, e olha, está na casa de refouço. A mulher numa caixa amada, está na casa de refouço, e olha, está na casa de refouço. E olha, está na casa de refouço, e olha, está na casa de refouço. Eu gostei da tua quadra Eu gostei da tua quadra E que Deus te cubra de virtude E que Deus te cubra de virtude Mas eu o que desejo para nós Ai, olha-nos a saúde Vete a mim o queixadinha Vete a mim o queixadinha Também gostei da tua quadra Também gostei da tua quadra Também gostei da tua quadra Eu gostei da tua quadra Eu gostei da tua quadra Olha-me que elas não fazem Eu gostei da tua quadra Eu gostei da tua quadra Está bendita camarada Está bendita camarada Eu não vou ir para Lisboa Diz que a mulher está doente Mas a mulher está doente Sabes bem que, oh caro Eu invento o queima a pressa Quem está a ficar doente É João Eu gostei da tua quadra 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 Só para mim todo Para mim não é segredo Olha aqui, não enoutro não podia Podia malhar, então mesmo São coisas que eu lavaro, diga lá senhor João, são coisas que eu lavaro, olha que nessas casinhas, o caso fica muito bom. Mais um farolo a meu lado, mais um farolo a meu lado, olha sem armar confusão, e eu não vou para essas casas, olha que não sou teu irmão. Eu sei o que tu disseste, eu sei o que tu disseste, é que do Porto vou para Lisboa, que tu vales a minha, que tu também tens um bagagem boa. Eres patrão, eu é patrão, és patrão, eu é patrão, eu é trabalhar para aquecer, se tu ouviste gente ao ver, o que é que estavas lá a fazer? Eu conheço essa casa, eu conheço essa casa, nessa mente é dia de volta, nessa mente é dia de volta. Há dias foi a GDR, e prendeu essa gente toda. Só que eu ando e o jipe, anda vindo e me entras, toca a saltar com a janela, e nunca olhei para trás. Para mim tanto me faz, sei o que estás a dizer, para mim tanto me faz, sei o que estás a dizer. Para mim tanto me faz, sei o que estás a dizer, para mim tanto me faz, sei o que estás a dizer. O meu coração adivinha, o meu coração adivinha, o meu coração adivinha, o meu coração adivinha. Há outras que a lembrasse, ou de tua queixadinha, eu conheço muito a estrada, eu vou-te dizer a verdade, sou empregado a casa. Não precisas dizer mais nada, não precisas dizer mais nada, não precisas dizer mais nada. E sejas o que Deus quiseres, só no teu sol e pregulhar, posso dar aí a tua mulher. Não, não precisas dizer mais nada, não precisas dizer mais nada, não precisas dizer mais nada. A de ser o que Deus quiseres, a de ser o que Deus quiseres, e sem armar com os homens, E sem armar com os homens, sacas e brigado da casa, olha diz salagado bom. Eu sou amigo do patrão, eu sou amigo do patrão, eu sou amigo do patrão, Tu tens tantas aluninhas, tu tens tantas aluninhas, tu trabalhas nesta casa, Tu tens tantas aluninhas, tu tens tantas aluninhas, tu tens tantas aluninhas, Agora vou pensar, agora vou pensar, E não gosto deste zanzão, Só me gosto deste zanzão, Só me gosto porque és da magra, E não por qualquer homem, Mas eu não estou em jejum, mas eu não estou em jejum, deixa isso para amanhã, deixa isso para amanhã, eu como sou um homem honesto, a mim ninguém me viu lá. Mas hoje eu gosto de rumo, também gosto de beber vodka, às vezes gosto de rumo, e vós andais com essas mulheres, que são mulheres de qualquer um, são mulheres de qualquer um, desculpem a minha asneira, elas fazem o serviço, é só que a minha ilumina. Seja de qualquer maneira, seja de qualquer maneira, se são cantigas de rua, já tenho bem a certeza, que alguma delas já fui tu. Quando eu lá trabalhava, quando eu lá trabalhava, e partia uma colher de chá, quantas vezes de dia agarradinho, há uma ou duas lá no sofá. De que seja até de manhã, de que seja até de manhã, de cantigas eu estou farto, o filho do Eduardo é o Paulo, e o Gilro é o Nato. Não é? Hoje pelo fim, hoje eu estou encerrando, nunca vai falar por uma coisa que me ajudava. Porque o meu nome é João Elas não te passam confiança Olha porque já não tens de ser Mente bem como eu sou Mente bem como eu sou Tua chama, dois e dois famosos Tua chama, dois e dois famosos Ó caros, vamos morar Estamos metidos com dois inimigos Deixando-me de ir para essas casas Deixando-me de ir para essas casas Não temos microfotos É a cala, dois e comem fora E depois já ganham votos Foi como o meu bisone Que não deixo para depois A primeira não ganhava um conho E para a segunda ganhou dois Eu já vivo em quem vós sois Eu já aguento em quem vós sois Mas olha os disparates Já que cá fora ninguém vos quer Vós procurais as boates Pudeis querer que é uma vergonha Pudeis querer que é uma vergonha Como me tem na brasa Procureis mulheres da rua E com as vossas mulheres de casa O meu coração arre em brasa O meu coração arre em brasa A mim não me botas abaixo Porque foste por colhar mulheres Enquanto algum vou procurar mais A mulher é gente boa A mulher é gente boa Há o bom que há o tempo Enquanto amigo eu for vivo Vou procurá-la nem que seja o inferno E tu queres bem trabalhar Ai olha que já tos ido E tu queres bem trabalhar Como é que vais procurar O inferno O inferno está a brincar E eu vou-te dizer porquê Porque eu já sei quem bosto em O que olha que no inferno Não entra cá porque é pastelões E eu vou-te dizer porquê Porque eu não quero brincar O que olha que essas mulheres O que querem é roubar Vou deixar eu de cantar Vou deixar eu de cantar Porque não empenho Por os ouvidos Não empenho por os ouvidos Não empenho por os ouvidos Se quiseres eu canto contigo Porque eles tão bendito Vão para casa Levo coça E eles tem bom as mulheres Vão para casa Levo coça E depois quem ia ouvir isso Diz que a corpa que é a nossa Eu disse já faço troça Eu disse já faço troça E bem sei o que acontece E bem sei o que acontece Quem anda com mulheres de rua Mulher séria não merece Desculpem qualquer coisinha Desculpem qualquer coisinha Que o lume tem na brasa E há tanta mulher séria Que tem um gando em casa Mulher que a gente tem Mulher que a gente tem É sempre a que mais nos ama Não é a que vai e vem Com qualquer outro para a cama Por isso que o meu amigo O meu corpo foi para o engano E eu posso falar à vontade Que já estou separado há um ano É este parecido com um cigarro É este parecido com um cigarro E olha que garoto Este parecido com um cigarro O meu coração O meu coração É este parecido com um cigarro Eu não posso estar calado Cantes daqui a meia hora Quando nos tiveres engasgado Este já está separado Este já está separado Este já está separado Jogo bisquei jogodú Agora não tens mulher Que pode juntar-te ao farro O homem ganha juízo O homem ganha juízo No marmos é sorrilhos Que é a copia ao irmão Já é pai de trinta filhos É irmão do Bertinho O Bertinho O Bertinho O Bertinho O da Vila Verde O Bertinho O da Vila Verde O dia vai ficar sem casa O Gustavo O Gustavo O Gustavo Já estão a morrer de cedo Vou para baixo e vou para cima Já estão a morrer de cedo Vou para baixo e vou para cima, conheço o teu irmão, vejo um filho na minha primavera. Cada coisa em seu lugar, fazer os filhos é fácil, cada coisa em seu lugar, mas nunca lhe deu um testão para esse filho criar. Obrigado.